Agora a gente fala sobre vacinação contra a covid-19 porque aqui em Goiânia, idosos a partir de 75 anos começaram a ser imunizados. Já em Aparecida, idosos com mais de 80 anos recebem a segunda dose da vacina. Começou em Aparecida de Goiânia a vacinação da segunda dose para profissionais da saúde e idosos com mais de 80 anos. O aplicativo que estava sendo utilizado para o agendamento apresentou algumas falhas por conta da grande procura. E a Secretaria de Saúde definiu mudar a estratégia. Você não precisa agendar, porém pedimos para que você respeite aí o cronograma que foi estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde para que nós possamos prestar um atendimento de qualidade e organizado a todos vocês. Simplificando, quem vacinou no drive recebe a segunda dose também no drive. Quem recebeu a primeira dose nas UBS de saúde recebe também segunda dose nas UBS. Nós estivemos na cidade administrativa para acompanhar o movimento e a felicidade das pessoas ao receberem a segunda dose. Uma segurança para a referência da saúde desse piscinense que está alastrado no mundo, né? Doeu? Não, não, não. Um prazer. Muito feliz, né? É, bom demais. A senhora esperou muito esse momento? Esperei até que chegou, né? A filha da dona Maria teve dificuldades para marcar pelo aplicativo, mas no final tudo deu certo. Foi difícil a segunda dose. É para o agendamento, não consegui. Aí fiquei esperando o drive para poder vir vacinar ela. Mas graças a Deus nós conseguimos. Agora estou sei que tudo vai dar certo. Vamos sair dessa, se Deus quiser, né? O seu José tem 75 anos, mas conseguiu vacinar porque já tem um mês que ele tomou a primeira dose da Coronavac. Eu tomei a primeira dose de dia para trás, senti nada e agora também nada. Graças a Deus. Estou mais feliz. Agora é só se cuidar e viver por mais muitos anos. Isto. Um ano mais dez, né? Já aqui em Goiânia, foi iniciada nesta segunda-feira vacinação para idosos de 75 anos de idade. Segundo o IBGE, cerca de 7.400 pessoas moram na capital, nessa faixa etária. No Jardim Novo Mundo, a dona Odete veio vacinar, acompanhada da filha, no dia do seu aniversário. Ainda estou dando conta de andar, né? E graças a Deus, tudo bem. Não tem a saúde, né? É, só estou mancueba. E no dia do aniversário foi o presente que a senhora pediu? O que é? A vacina? Não. Nem lembrava, ó. O que é? É. O que é isso?